E de acordo com especialistas, é importante que o marido acompanhe todo o período de gestação da esposa, como por exemplo, ir com frequência ao consultório médico. Este é um comportamento que está sendo chamado de pré-natal masculino. A Graziella ainda não sabe se é menino ou menina, mas ela já consegue ouvir o coração do bebê. E o pai tem acompanhado de perto essas emoções. É um contato que a maioria dos pais não tem, entendeu? Então ele do meu lado, ele vê o batimento do filho, ele acompanha como é que está a saúde do bebê, a minha saúde, para quando chegar em casa não precisar contar para ele, pelo menos ele está do meu lado e está sabendo como que está andando o procedimento. Mas dificilmente os pais acompanham as mães nas consultas e muito menos fazem o pré-natal masculino. É, os homens também precisam fazer exames e passar por consultas médicas com frequência durante a gestação da parceira. Isso ajuda a prevenir doenças no bebê. Essas doenças, elas são transmitidas via sexual. E uma vez que eu identifico essa doença na gestante, trato a gestante e não trato o parceiro, essa doença pode ser transmitida para o bebê depois, que pode nascer com algumas sequelas ou até mesmo vir a ter um óbito fetal ou um aborto. Alguns dos exames realizados no homem durante o pré-natal masculino, também são feitos nas gestantes nos primeiros meses de gravidez. Então a gente aproveita esse momento para solicitar exames, que são as sorologias de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, além de fazer o teste rápido durante a consulta também. O Everson já tem feito alguns exames e os planos da Graziella é de que ele continue participando de tudo. Mas pretendo, acho que pretendo ele continuar do meu lado, se ele quiser. Mas para mim é muito importante isso.